Música Eu nem só fui convidado, como também fui chegando, devagarzinho, porque eu sou louco por cima. Música Pessoas aqui, ou em Itapuã, que tem essa vontade, que sabe lidar com essa coisa de escola de santo, que venha, procure, né, procure a gente para nos ajudar, de dar a sua opinião, venha, venha colaborar, porque nós estamos precisando, eu não posso falar em nome da diretoria, mas nós estamos precisando de gente capacitada para dizer, olha, assim, 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 vamos fazer assim, 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 que nós vamos fazer um carnaval bonito. Música Na verdade, a ideia principal saiu de Cuca, né, que mora aqui próximo. Eu e Cuca somos amigos há muito tempo, né, então, uma época na minha vida, quando eu comecei a fazer faculdade de música, eu me afastei um pouco daqui, fui morar no Garcia, e nessa época Cuca estava aqui, e mais três amigos, né, Binho, Néo e Nau, e já fomentando essa coisa de, todos os músicos, né, fomentando essa coisa de fazer uma escola de samba, porque escola de samba foi tradição aqui na Bahia, e depois da década de 70 para lá, não existiu mais nenhuma escola de samba aqui. Então, os blocos afros, os próprios blocos afros, são filhos das escolas de samba, porque muitas músicas das escolas de samba passaram a tocar nos blocos afros, e você vê que se você ver o instrumental dos blocos afros, é parecidíssimo com as escolas de samba. Alguns tem Cuica, o Ileae, por exemplo, tem Cuica, tem alguns, mas só que é um tipo de samba diferente já do Rio, né, Então, eles estavam com essa ideia, a gente resolveu, vamos montar uma escola de samba aqui. E queria voltar e contribuir para o meu bairro, voltar com a ideia de fazer alguma coisa aqui pelo meu bairro, né, principalmente com jovens e adolescentes. Eu me apaixonei pelo tamborim, continuo nele, vou continuar. A gente aprende um pouquinho de cada instrumento, mas se aplica mais naquele que a gente tem mais afinidade. E o tamborim, a gente tem uma relação. A mão, a munheca aqui, se a pessoa não tem agilidade para girar, se perde, se perde do ritmo. Os toques são bem rápidos, bem ritmados, se você não conseguir acompanhar a bateria, você se perde na hora. São essas dificuldades, a quantidade de toques e o pouco tempo. Foi que deu, né, aí testou, saiu. Primeiro arrastão da escola de samba, em 2008. A gente veio, trouxe mais de 50 pessoas na rua, arrastando. E não era carnaval. Veio trazendo, aí chegou na porta da igreja, foi uma zoada, tomando, gostando e tal, não sei o que. Na verdade, não tinha o ritmo certo, entendeu? Aí, tocaram, tocaram, tocaram. Foi tão bonito, tão bonito. Eu acho que qualquer iniciativa para levar a comunidade, para a cultura, eu acho que é muito importante, qualquer tipo de cultura. Eu acho que é muito importante porque só vai crescer, né, o interesse dessa juventude que tanto a gente precisa, né, de cultura, precisa de levar, dar uma ocupação a esse pessoal e formar profissionais. E é por isso que eu acho o trabalho deles muito legal, muito bom. Essa música é uma composição minha. É do jeito que eu vejo a felicidade dos organizadores desse projeto, né? Porque quando a gente encontra sucesso naquilo que a gente está fazendo, a gente começa a ficar contente, satisfeito, né? E foi isso que eu vi um dia em um dos organizadores desse projeto, a felicidade que ele estava tocando o tamborim, passou lá na frente, lá do rumo do vento, tocando o tamborim, naquela felicidade. Aí me veio essa inspiração de fazer essa música. É bom viver com amor, ensinar o que se sabe é uma nobreza. Eu sei tocar, resolvi ensinar. E hoje vejo aqui essa beleza, a minha escola no coração. Eu vejo em cada um aluno campeão, sei que os mais fracos vão melhorar. Se dedicando, todo mundo chega lá, galera do bem, faz perfeito. Se dedicando, todo mundo leva jeito. Porque às vezes a pessoa diz, mas eu não tenho jeito para tocar pandeiro, não nasci para tocar pandeiro, não nasci para tocar gugu ou qualquer tipo de percussão. Mas se ele se dedicar, ele vai aprender, né? Se dedicando, todo mundo leva jeito, galera do bem, faz perfeito. Se dedicando, todo mundo leva jeito, é como a gente é bom viver. Quem me enregulhou e quem salvou na lagoa, desceu correndo para a puxada de rede, Levanta a corda que o charéu tá passando, As colunidas cantando sua gente. Acorda, Itapuã! Eu quero falar que eu fico muito feliz, assim, em poder fazer um trabalho desse, assim. Às vezes eu chego, vou tocar à tarde, na noite, três horas da manhã, venho para cá, nove horas da manhã, pego os instrumentos todos, trago. Com o maior prazer, assim, de passar mesmo, de ensinar, eu gosto de ensinar. Esses trabalhos de grupo, assim, de grupo de percussão, socializam muito, você tem que, um tem que respeitar o outro. Então, essas coisas que faltam na família atual, às vezes você aprende na rua. Poder não oferecer só música, mas cidadania, menino chegar aqui, o horário, tudo certinho, o principal de tudo é isso. Não é, tipo, muita gente chega, escola de samba, cadê o carro alegórico, cadê as mulatas? A escola de samba é o som, não, escola de samba, uma escola de aprender a vida, as coisas todas. E se a gente conseguir um projeto desse, de ter uma coisa assim, é massa, mas eu já estou satisfeito e só a gente está fazendo isso. Eu acho que foi uma saída para mim, estar entrando na escola de samba, de estar aprendendo a tocar um instrumento novo, tocar com gente nova, conhecer públicos diferentes, conhecer pessoas diferentes, conhecer artistas. Para mim, é uma coisa nova, assim, e é estanteante da parte da gente estar tocando com esse pessoal. essa escola que bate meu peito, sabe unidos de Itapu. Tá suado, hein, meu irmão? É! Tá brigando na rua, já, porra! Itapu é brincadeira, tá? Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti